Música Olá meninas, hoje vou fazer um extra vídeo Que vão começar a ser uns vídeos que não tem nada a ver com o Reborn Então este extra vídeo vai ser sobre culinária E se querem continuar a ser, venham comigo Música Ok, meninas, então se gostaram do vídeo, deixem-me ao site as substâncias do meu canal Muitos beijos Música Então meninas, eu vou continuar Música Posso entrar? Música Aceitou Música 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 Música